O Correio O que é que ele faz primeiro? O que é que ele faz primeiro? O que é que ele faz? O que é que ele faz primeiro? O que é que ele faz? Ô, vovó, pode jogar aí, tá? Não, não, bate fora, aproveitar, tá? Acabando o seu tempo, Jai Deixa aí no cantinho, deixa aí Deixa aí Um pouquinho não, cara Deixa aí Deixa aí Deixa aí